Ei, como é que o nome? Eu encontrei ela no Tinder O nome dela é Jennifer O povo vive me chamando Enchendo o saco Perguntando o meu nome só pra rir Mas só pra rir Mas só pra rir Eu já tô já perdendo as contas Andando com segurança Pra não ter mais que ouvir Mas mesmo assim Vou me estressar Para de chamar a Jennifer Ela nem usa mais o Tinder Ela arrumou a namorada E já não quer você Para de chamar a Jennifer Ela nem usa mais o Tinder Ela vai dar uma paulada Se você for se atrever E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti